Hoje iremos iniciar mais um Podcast dos Blacks. Salve, salve família, salve, salve minha tropa, estamos no Podcast dos Blacks 2 e hoje temos alguns participantes ilustres aqui que, bom, finalmente voltou, fala aí, Crinzo. Ô, mena, tá de volta pra casa, né, rapaziada, a gente nunca sonha. Eu posso te falar uma coisa, Crinzo? Sabia que quando você saiu do grupo, saiu entre aspas, muitas pessoas me perguntaram sobre você e eu até fiz um vídeo, ele foi expulso do grupo, porque eu não sei se você lembra, mas antes de você quitar, era como se nós dois fossem a dupla CC, você lembra? Lembro. Todo vídeo junto, todo guerra, o que já deu parceiro. Era sempre amizade. Então, mano, eu fiquei muito feliz depois que tu me falou esse negócio de todo mundo, sentindo essa aula de mim, isso também me motivou a voltar pra cá, porque senão, de verdade, eu não estaria aqui não, mano. Verdade? Então, né, mano, eu fui pra BGS e falaram sobre o Crinzo da BGS, mano. Eu fiquei muito feliz. Não é nem meme. Bom, antes de tudo eu vou apresentar aqui os participantes, os novos Blacks, até porque hoje é um assunto sobre os novos Blacks, então... Normalmente fala aí, Gabi Slow, sempre slow. É, Gabi Slow sempre slow, né, pai? E aí? E tem o Valt, fala aí, Valt. Opa, aí, mano, aqui o mais bonito daqui, né? Tá, vamos cortar ali o Valt. Só não dá pra cortar, só não dá pra cortar porque é ao vivo, e antes de tudo um salve, Joãozinho. Muito obrigado aí, você que tá pedindo salve, certo? Enfim, é, bom, eu tava lá na BGS, eu e meu parceiro Drancão, pra quem não sabe, Dranc é aqui do grupo também. A gente tava lá de boa parada assistindo a Batalha da Aldeia, porque teve a Batalha da Aldeia dentro da BGS no stand da Marvel. E chegou um, isso, chegou um menininho de uns 11 anos, assim, e falou, qual o seu nome? É o Dranc, me solta, Gabriel. É o menino, tá bom, e foi embora. Aí depois de uns 5 minutinhos o menino volta, você é o Dranc? Ele, sou sim. Ele, você é o Crazy? Eu falei, sou. Ele falou, nossa, sou o maior fã de vocês, tal. Cara, eu assisto vocês desde aquele vila lá que mataram o cachorro do Crimson. Pior vila, não, de verdade. Expulsaram o Dranc da vila e jogaram lava nos itens dele. Ela tirou umas fotinhas lá bem interessantes. Mas, bom, vou ler aqui umas perguntas que você tá tendo no chat, que é sobre os participantes novos. O que vocês acham do canal? O que vocês querem ter assistido pro canal de vocês, tá ligado? Tipo, qual o sonho de vocês, a meta, objetivos e etc? Cara, na moral, eu só quero crescer com o YouTube, tá ligado? E poder ajudar as pessoas, mano. Isso aí é a minha meta. É mesmo? Então, tipo, qual a sua maior obsessão, assim, no YouTube? Mano, chegar a 100 mil inscritos e se Deus quiser, 1 milhão pra ter as plaquinhas, tá ligado? Aham. E essa inspiração? Sua maior inspiração? Quem é? Eu. Mano, não, você não chega nem perto, mano. Mas, beleza. Cara, não. Você tá vendo no participante que vai ter essa cara aí? Que isso, mano? Que isso, querido? A gente vai sair no tapa aqui, mano. Que isso, não, calma. Segura aí, Crazy. Tá na cara dele. Não, calma, agora é 7 e meia. Calma, já, já tem o Guerra 8 horas. Calma. Beleza, beleza. Enfim, a minha maior inspiração, mano, eu acho que pra gravar meus vídeos de Mine, assim, mano, é o Inê, velho. É o Inê mesmo? Mano. Meu Deus, não. Calma aí, calma aí. Enfim, fala aí, é o Inê? É o Inê, mano. Ah, sim. E você, Valt? Cara, tipo assim, eu quero ser o YouTube grande, tá ligado? Que, tipo... O Valt era meu fã. Também. Eu era seu fã, admito. Pode ser que isso é verdade ou não, mas eu admito aí. Só que, tipo assim, a minha inspiração, como eu falei, é o Inê, também tem o Geleia, outros YouTubers grandes, cara. E, tipo, meu objetivo é crescer e ir além. Ah, sim, entendeu, então. E você, Cris, você voltou agora com o canal? Vai desenrolar ou não vai? Eu vou voltar ainda. Vou voltar ainda. E a Fre... Ô, Cris, fala a pessoa que mais cobrava de você do canal, mano. É, o Inê, rapaz, ele cobrava muito. Fica brincadeira. Todo dia eu chegava no quiz e falava, Cris, você é bom. Você tem carinho, você tem views. Por que você para? Porque o Cris é engraçado. O canal dele tá indo bem, com views legal, aí ele para do nada com o canal e volta e a view não cai, mano. Eu sempre ficava, tipo, pô, Cris, você tem que aproveitar disso, você tem escrito fiel e etc. Aí ele falava, ah, tô vivendo, tô vivendo. É um bobão, mano. É, o pai quer viver, o pai quer viver. Mas, assim, eu tenho uma pergunta pra vocês. Tipo assim, primeiro eu vou perguntar pro Gabislow, depois eu pergunto pro Valt, e eu e o Cris já teve essa conversa, mas depois a gente dialoga sobre isso. Mas a questão é o quê? Ô, Gabislow, você já se imaginou, assim, vendo o dano desse grupo, os Santos do Black e etc? Cara, sinceramente, mano, sempre foi meio que um objetivo pra mim, tá ligado? Então você tá aqui só por interesse. Não, não, não é isso. Calma lá também. Você tá vendo aí, Cris? Você tá vendo aí, Cris? Tá, fala aí, Gabislow. Sempre tive vontade de conhecer os moleque, tá ligado? Gravar junto, ajudar nas paradas. Os moleque quem? Os moleque, você, o Inê, o... Você queria me conhecer, o Inê? Mano, eu já assisti o canal de todos aqui, velho. Ô, eu lembro. Quando eu conheci o Gabis, tinha um grupo lá, que era um grupo aí do Discord, e tava lá, Objetivos do Gabi. Ser filho do Breno RJ. Conhecer Inema Fu, conhecer Inema Johnson, entrar nos Blacks, entrar no grupo preto. Aí, nossa, Gabis. Ô, Gabis, você lembra quando você me conheceu, Gabis? Mano, pior que eu mandei uma mensagem do teu privado, não foi, não? Foi, o Gabis mandou uma mensagem do meu PV. Tipo assim, o Gabis era amigo de uma menina que gravava comigo, a Gabi. Aí um dia entrou em caos, gente, conversou e tal. Aí, tipo, dei um sermão na Gabi, pelo fato que eu falei que ela tava matando o canal dela e etc. Aí eu falei que não devia fazer isso. Aí o Gabis, pô, mano, brigando. Eu vou pegar a mensagem aqui e vou ler. Não, eu vou... Você trocou de Discord, ô, Gabis? Mano, eu não lembro. Não é isso, não, Cris. Tá vendo isso, né? Eu não posso fazer isso. Eu sei que é fã, velho. Uma babassão de ovo, você tá vendo? Não, eu quero ver as Crisos. Olha o Crisos. Eu quero continuar monetizado, irmão. Ah, desculpa, desculpa. Olha aqui. É, olha aqui. Calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, Crazy. Calma aí. Não, não, não é esse. Você sai, Crazy. Aqui, 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 ó. Obrigado, mano. Sério, muito da hora a sua visão. É, na hora de conversar com você, o que tu tá passando? Tu tá me fazendo meio que enxergar além do que eu vejo. Isso é muito da hora. Eu já gosto muito de você. E acho que hoje eu realmente passei a admirar você. Bom, ainda não tenho microfone pra te ajudar nos vídeos, mas espero conseguir logo. Quem sabe crescer no cenário no YouTube. E sempre foi o meu sonho. Eu desde as 10 anos de idade, tentei ser YouTuber e nunca consegui. Um máximo que eu já consegui foi 1.500 inscritos. Conteúdos de Free Fire. Porém, eu desanimei e já não tinha ninguém mais pra me ajudar comigo. E eu acabei de desistir. Calma, para de rir. Foi no ano de 2022. Ano da tecnologia. Elon Musk fazendo... Para de rir. Elon Musk fazendo um foguete. Enfim. Aí ele foi falar assim, é... Free Fire. Calma. Mas eu voltei com o Mine. Quem sabe, finalmente, conseguir realizar o meu sonho. E eu me emocionei de verdade com você falando as paradas de YouTube. Muito sincero. Eu tô chorando nesse momento. Obrigado de coração. Nossa, tá ligado. Eu só disse que você era assim, mano. Eu sou seu fofo, mano. Ele é fofo. Não, não. Mas eu também fui fofo, filho. Falei, ah, que isso, maninho. Tamo junto. Eu tava vendo o seu canal aqui. Recomendo você fazer umas vezes de pesquisa. Até pegar o 5 barra 10k. Aí, depois que você fazer esse conteúdo, você... Ah, esqueci. Dane-se. É isso. Esse é o Gabislo. Nossa. Nem... Mano, falou a vida do todo do cara. Você falou faltar um CPF. O Gabislo, tem algum problema eu ter falado isso daí? Eu vou te processar, viu? Então... Ih, que está aí. Eu achei que você ia ficar do meu lado. Aí vai. Então, Gabislo. Achei que não tinha problema eu falar disso daí, mano. Pô, desculpa, cara. Me senti um pouco envergonhado, cara. Cara, mas não precisa ter vergonha, não. Sabia que o Valt queimava meus vídeos, mano? Eu? Ih, eu! Fui conhecer o Valt, mano. Três vídeos que eu já fiz, o Valt fez. Só mudou o personagem, mano. Não, me senti um. Nossa, mudou só um. Coisa feia, mano. Tanjiro vs. Witherstorm. Ele... 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 Ele não precisa perguntar se é verdade. Mas eu posso falar, mas eu posso falar? Foi esse vídeo que fez o Valt entrar nos Blacks, mano. Exatamente. Foi esse vídeo. Porque o Kame mostrou. Ele falou assim, ele falou assim, ô Crazy, eu acho que esse maninho aí é igual dos seus vídeos. É bem parecido. Eu falei, mano, eu não sei. Ele falou, pega ele pra ser seu crio. Eu falei, ah, demorou. Então o Valt entrou no grupo, tá ligado? E adotado, família. É o seguinte. Pra vocês entrarem nos Blacks, simplesmente... Que bom o Crazy. Peguem todo o Crazy. Não, 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 não. Eu recomendo. Eu recomendo. Não, não. Não, cara. Agora, tipo, antes da gente falar como entrar assim nos Blacks, etc. Porque, tipo... Ah, sei lá. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas eu vou falar aqui primeiro com o Crimson. Porque, tipo, assim... Eu conheço o Crimson antes de eu entrar num grupo. E, tipo, isso é muita loucura. Não é verdade, Crimson? E a gente sempre falava... Mano, a gente sentava assim, calma. Jogava um Egg Ross. Um... Egg Ross não, né? Mas, tipo, um Bad Ross. Um... A gente jogava no Hitchcock. Mano, a gente jogava todo dia, mano. Todo dia. Sem falta a gente jogava. Todo dia. E ficava aí eu e o Crimson conversando. Tipo... Mano, já pensou um dia a gente entrar lá no grupo dos Blacks? Já pensou que massa a gente jogando um Guerra? A gente ganhando um Guerra? Aí a gente falava aí... Mano, eu ganhei... E aí ficava nessa competição. Aí ficava na competição. Eu ganharia do Inê, não. Eu ganharia do Inê. É, eu ganharia do Inê muito rápido. Era sempre a mesma discussão, mano. Aí... Dois pessoas, dois vezes, melhorando, discutindo igual criança. Sim, a gente tava discutindo quem ganharia do Inê. Aí, tipo, entrou no grupo, o Crimson apanhava. E eu já ganhei em várias guerras. É tipo isso, tá ligado? Não, não. Mas você é o preferidinho do Inê. Todo mundo sabe isso. É o quê? Porque você... Vou jogar uma treta lá. Você é o preferidinho do Inê. Todo mundo sabe isso. Eu sou o preferidinho do Inê? Eu sou o preferidinho do Inê, mano. Você é o mais preferidinho do Inê, mano. Você é tipo um cachorrinho. Não, 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 não. Você concorda com isso, Volte? Tá certo, velho. Eu já vi várias vezes me chamando ele, hein? Eu chamando ele? Tá certo, tá certo. Eu concordo, hein? É, calma aí. É eu chamando ele, Volte? Não, o Inê te chamando. Ele me chamando pra quê? Cara, a tela que você vai lá ver, mano. Tá lá só ele e o Inê na cal, velho. Fazendo o que ninguém sabe. Ô, Paulo, não sei se você já sabe. A rapaziada aqui também, dentro do grupo. Sim. Tem tipo um... Na hierarquia, tá ligado? É o nível de amizade. Tem o Crazy, que é o preferidinho. Tem os amigos, que é a rapaziada que todo mundo conhece. Tem os conhecidos e tem os drunk, que tipo... Os filhos do Inê. O nome já diz. O nome já diz. Drunk. Só ignora. E o Crazy tá lá no preferidinho do Inê, mano. Tá lá no topo. Você acha que isso daí é verdade, Ravislow? Eu acho que isso que é super verdade, mano. Você é muito preferidinho do Inê. Meu Deus, mano. De onde vocês tiraram isso, velho? Cara, é porque eu falo. Eu faço essa brincadeira assim quando o pessoal me diz com o Inê, mano. Ele me achou na loteria, mano. Não tem jeito, velho. Porque o pai é muito... Achou. Mano, o pai é muito bom, mano. Eu sou muito útil, cara. O pai é famoso faz tudo. Não tem jeito, mano. Eu sou muito útil. Porque, mano, eu gravo. Eu participo das gravações. Eu ajudo a fazer roteiro de vídeo. Eu edito o addon. Eu faço o addon pro grupo. Mano, eu faço tudo, velho. E quando o TCV erra no título e na thumb do Inê, quem vai lá arrumar? É, você. O pai faz tudo. Se você der, faz até thumb também, mano. É, velho. Crazy. Inclusive, eu não quero explanar muito nada sobre o grupo. Mas depois que eu voltei, eu leio alguns chats. E tem um chat que tem umas tier lists aqui. Ah, não. E tem uma tier list amigo do Inê. E eu não preciso falar nada, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Meu Deus, a tier list... É, que aqui no grupo, né? Você gosta de brincar de tier list. Tipo, tier list do mais... Bom. Chato. Do mais chato. Do mais clubista. Dos melhores amigos do Inê. Do... É que eu não quero falar aquela palavra que é baba alguma coisa, tá ligado? Enfim. Ah, tá. M-A-M-A. M-A-M-A. Essa daí. Essa palavra que é usada muito ao seu nome, sabia? Ao meu nome? É. Nada a ver. Já vi muitas vezes. É sempre usada o nome do Crazy, essa palavra M-A-M-A. Nada a ver, mano. Nada a ver. Nada a ver, galera. Tipo, vocês que estão vendo aí, vocês sabem que isso daí é mentira, tá ligado? Que o Crinzo tá mentindo. E agora... Crinzo, você escapou do último podcast dos Blacks. Mas... E aquele assunto que você usou aqui no Guerra? É... Fala pra sua pergunta, repete aí, que eu não cheguei direito. Eu te pego agora, hein, Crinzo. O cara te pegou. Não, 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 não. Tá, vamos deixar um pouco de Guerra de fora e etc. Mas, assim, pra entrar num grupo, como você foi chamado, Crinzo? Conta aí a sua história. Ah, mano, posso te falar a verdade? Eu nem sei como é que eu tava nesse grupo. Porque antes, como eu disse, eu gravava sempre, tipo, com o Crazy. Eu gravava antes... Primeira pessoa que eu gravei, assim, de gravar mesmo, grande, foi o Crazy. Que aí ficou eu e o Crazy, eu gravava pro meu canal, só que eu não falava pro Crazy que eu gravava. E o Crazy a gente só ficava jogando. Era tipo uma amizade mesmo, não era nada de gravar. Aí depois, quando eu foquei com o YouTube e tudo mais, eu tinha parado de falar um pouco com o Crazy. Foi a época que a gente não tava se falando muito, lembra? Lembra. Aí eu entrei no grupo dos Goten, tá ligado? O Goten, um amigão meu. E eu comecei a gravar muito, 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 muito com o Goten. Até que um dia, eu sempre falo isso, eu tava jogando cosmofobia com os moleques lá. E o Enem entrou na cal já ousado, do jeito que ele é, que todo mundo sabe como é que ele é. Falou, bora gravar, entra no mapa, entra no mapa. Literalmente, ele só falou isso, bora, entra no mapa. Aí todo mundo que tava na cal, entrou. E foi a primeira vez que eu entrei no grupo lá dos Black e nunca saí de lá. Nunca saiu por falta de oportunidade ou por que o quê? Não, por causa que, tipo, não era pra eu estar naquele grupo, entendeu? Só que eu era tão chato que eu não colocava, não tirava. Mano, o Crazy era muito insuportável. Teve uma época que ele arrumava a briga todos os dias com todo mundo. Você falava, oi, Cris, tudo bem? Ele, cala a boca. Vai pro inferno. É isso, aquilo. Vai lá. Aí teve uma época, mano, que o Cris, ele ia parar de gravar com os Blacks. Ele ia gravar com o amigo do Enem, né? Ele tentou fazer de tudo pra jogar ele pra outro grupo. O amigo, começa com um R. Salve, salve, rapaziada. A gente ia jogar o Cris em outro grupo. A gente realmente tentou fazer ele sair do grupo dos Blacks e participar do... Salve, seres humanos. Salve, seres humanos. Aqui, quem fala? Aqui, quem fala? Mas fala aí, você lembra quando... Vou falar o nome. Quando o Edu chamou a gente pra gravar, mano? Lembro, mano. Fiquei tão feliz. Não, vai pra crescer. Vai pra gente falar. Nossa, não. Ali foi, né, mano? Mano, quando... Mano, pra quem não sabe, o Edu Koffer... Eu assisti ele muito antes do Enem, mano. Eu assisti direto Safira Pokémon. A gente que é dele. Nossa, eu era muito fome. Eu sonho era gravar com ele. Aí, pô, eu tava conversando com a rapaziada. Aí, do nada, o Edu Koffer manda assim, mensagem no grupo. Ou, quem aí pode me ajudar? Moleque. Eu vi ele e falei, coisa e coisa, bora. Eu, 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 eu. Ele perguntou quem queria participar do seu Marvel Points, lembra? Lembro, mano. Aí, eu fiquei, cara, que é agora. E eu fiquei muito animado. Só que, tipo, por fora. Eu tava abrancando uma coisa e a gente queria, né? Porque a gente sempre... A gente sempre é posturado, entendeu? Aí, eu fiquei, pô, não. Não, 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 não. Só que, portanto, eu tava querendo explodir. Só que eu tava tão apressado que eu tava toda hora marcando o Edu Koffer. Do Koffer pra gravar. Nossa, é mesmo. Você marcou o Edu umas três vezes, não foi, mano? E eu marquei umas três vezes pra gravar, ao tanto que eu fiquei tão perturbando ele, que os outros que tavam na Koffer falaram, mano, para, velho. Para. Eu tava muito suportável. As caras falaram, não, mano. O Cris não vai mais participar dos guerras, ele tá muito chato. Vamos jogar ele lá pro Pixelmon. É, os caras querem me jogar pra gravar a Corrida do Koffer, mano. Os caras... Aí... A TV comentava que eu tava tão insuportável. Foi muito motivo de eu sair, entendeu? É, um dos motivos do Cris ter parado um tempinho assim foi porque ele tava, tipo, muito suportável e a gente tava fazendo de tudo pra ele sair desse grupo e entrar no outro grupo do Edu. Mas, por exemplo, todo mundo brinca, tá ligado? Todo mundo fala isso, mas era brincadeira. Não, não. Não, os caras realmente queriam te jogar no grupo do Edu. Mas a maioria das coisas que ele fala era brincadeira. Só que eu tava... Mano, eu tava tão chato que até eu tava me odiando por isso. Eu não entrava pra gravar. Eu só ficava tretando com a rapazinha daqui e falando besteira. Aí eu saí, tá ligado? Me ficou saindo e não virei mais tempo. Eu vou explanar o motivo, mano. Eu não sei se o Gabislo e o Vótico pegavam nessa época, etc. Mas era na época que eu tava tendo todas as guerras de dupla. Literalmente todas as guerras de dupla. Foi duas vezes eu e o Crinzo seguido. E o Crinzo me abandonou, tipo, no terceiro, no episódio, no quarto. Nossa. E eu ficava o resto da série sozinho. Aí teve o Guerra de Nanatsu. O Guerra de Nanatsu, 90% é em dupla. Aí, ironicamente, no sorteio, porque a gente faz sorteio, assim, de time e tal, caiu eu e o Crinzo. Aí o ID mirou e falou assim, Crinzo, você vai participar dessa guerra? Ele falou, vou. Você vai ajudar o Crinzo nesse guerra? Ele falou, vou. Aí ele falou assim, você não vai sair desse guerra, o Crinzo? Não. Ele falou, se você sair no meio do guerra, eu posso te banir do grupo? Aí o Crinzo falou, pode. Foi o episódio 3. Eu nunca mais vi o Crinzo na minha vida. Ele voltou depois de uma semana e tu mostra o irmão, mano. Também, mano. Tu mostra o irmão do Inê, velho. A pergunta é, ele foi expulso do grupo? Não, mas ele foi convidado a se retirar. Foi tipo isso. Caraca. Só que eu não me retirei, como era fato. É, tipo assim, vou falar o que o Inê falou. Ó, Crinzo. Tudo bem, é legal você querer ajudar, é legal a sua atitude, mas se for pra atrapalhar, não ajuda. Se for pra abandonar no meio, não participa. Eu prefiro que você não participa mais do que você ficar abandonando no meio e deixar seus amigos na mão, deixar o Crinzo na mão. Então não participa, cara. Eu não quero mais que você participe, não quero mais que você apajure nas gravações até você focar. Foi praticamente isso que o Inê falou. Ele falou assim, você pode continuar aqui no grupo, pode conversar com a galera. Quando você realmente quiser focar com o seu canal, você volta. O Inê falou isso. Aí depois disso eu nunca mais voltei, cara. Eu voltei agora. Foi, foi. E isso, eu achei bem gente boa da parte do Inê, porque ele ainda falou, mano. Quando você quiser voltar, você volta, tá ligado? Eu vou falar uma coisa que ninguém sabe. Tipo, só agora. Eu já fui. Mano, não sei como é que eu tô nesse grupo aí. Eu já fui banido. Eu não sei quantas vezes eu já fui banido. Eu não sei quantas vezes eu já saí do grupo e voltei no meu dia lá. O Lost já te baniu. Mano, eu já fui. Mano, pra ter noção, é que... Ah, porque a gente tem uma... Eu tenho, na verdade. Eu tinha passado. Verbo passado, eu não faço mais. Eu tinha mania de todo novato eu ficar enchendo o saco dele. Foi com o Crazy, quando o Crazy entrou. Foi com o Lost. O Lost. Não, acho que o Lost foi o que mais sofreu, mano. O Lost sofria na minha mano. Tanto que ele parecia um cachorrinho, mano. Eu falava o nome quando ele ficava quieto, tadinho. Não, não. Mas aí eu tava enchendo tanto o saco do Lost que o Inê tirou todos os meus cargos. E deu todos os meus cargos pro Lost. Aí ele falou assim, se você perturbar o Lost, ele vai poder te banir. E eu não vou te desbanir mais. Aí quem desbanir... Eu que tirei o mano do Crazy. Em vez de eu ficar quieto, enquanto todo ser humano faz, eu continuei perturbando o Lost. E aí ele me baniu. Tio, bane aí. Bane aí. Vamos ver se você tem coragem mesmo. Eu lembro até hoje. Não, o pior... Até começou a chover aí no assunto. Sabe qual é o pior de todos, mano? Quando eu entrei no grupo, como eu falei, eu já conheci o Crimson antes. E eu entrei, ele começou a me zoar, mano. Tipo, ele começou a me zoar. Mas, mano, o cara é meu amigo, mano. Ele só tá querendo atenção, velho. E, tipo, eu ficava muito bolado com o Crimson. Porque, tipo, a gente jogava o dia todo. Nossa, eu lembro que o Crimson me deu um esporro. Tem que discutir no Pixelmone. Falando, pô, mano, quer atenção, cara? Quer atenção? Ficou boladão comigo, velho. Eu lembro. Eu fiquei muito bolado. Porque o Crimson era mó normal. Aí, do nada, com os moleques, ele me revoltava e ficava me zoando. Eu falei, mano, você quer atenção? Você quer atenção? Eu não te dou atenção. Tá faltando atenção aí pra você, mano? É. Você fica o dia todo jogando... Eu falei, você entendeu como é que é? É, eu falei, mano, você fica o dia todo jogando comigo. E entre calca os moleques, você quer chamar atenção, velho? Qual foi da fita? Eu falei, vem assim pra ele. Aí... Parou. Mas, mano, sabe qual é uma pergunta que eu recebo todos os dias? Como faz pra entrar no grupo, mano? Eu vou deixar um por vocês falarem assim. O que vocês falam, tipo, como entrar aqui no grupo. E depois eu falo por hoje. Pode ser? Pode ser. Eu posso falar depois do primeiro. Então, vai lá, Valt. Vai lá, Valt primeiro. Posso falar? Uhum. Então, cara, mano, olha só. Pra entrar aqui nos moleques, primeiramente você como eu, cara. Você que bonito. Inteligente. Ai, meu. Mais pilha daqui. Não é não, Chris. Não é não. Ô, 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 ô. Cris, o que que o Valt é? Ele é feito. Bonito. Ah, dá. Você ia falar o outro. O que que o Valt é? Você ia falar o outro. Eu ia falar o mesmo que o V, mas... Que que o Valt é, Cris? O quê? Ah, mano Fala aí, Cris, vai falar Do grupo O Valt é o mais vir Virgem Não, eu perco pro Lost Não, mano, você vai me dar Ultra Valt e Virgem Não, só porque o meu nome não serve Dotar tipo Ultra Valt e Virgem Lost 3 Não quer dizer que eu seja o mais Coisado aqui do grupo Não, não, não sei por que não Mano, eu juro, eu achei uma pessoa Ah, mano, a pessoa mais, sei lá, mano Virgem, nesse grupo é o Lost, não O Valt Não existe mais, mano E olha que supera o limite Ai, meu Deus, depois aqui desse vídeo Depois desse podcast Eu vou tomar um strike, perder a monetização Não, vai nada Meu canal vai de berço, vai de berço, vai de base Mas vai, continua Mas aí, olha só, como eu entendi os Black Mano, fala bem a verdade Como o Crazy falou lá, cara Meio que os caras foram lá Analisou meu canal Viu lá meio que o vídeo que eu Meio que Como o Crazy falou Que bem Entre aspas aí E tipo, meio que curtiram lá a minha edição E tudo mais Meio que os tiros vão gravar Ah, tá lá Foi me chamando Não, chamando não Perguntou se eu queria Se eu ia focar Algo do tipo assim E antes passou da aprovação de alguém, né Quem teve que aprovar? Foi o Inê Foi o Inê Foi o Inê Não sei como é que foi o Inê Exatamente como é que foi o Inê Mentira da bosta, mano Mentira do que A prova que vai entrar Eu não sou eu, mano Não, eu vou falar a verdade aqui, rapaziada Porque eu achava antigamente Que era o Inê Que fazia assim Mano, se o Inê gostava de tu Ele ia te chamar Se não, você ia ficar de lado Mas não É sempre os amigos Assim, a rapaziada que o Inê confia Que ele bota pra dar uma analisada Porque ele não tem muito tempo Pra fazer isso Tudo ao mesmo tempo De gravar Quem me colocou no grupo Foi o Top Line Então, aí sempre era Vamos, tipo, Breno Top Line Khan O Crazy Possivelmente vai ter sido o Crazy Não, agora é eu Agora é eu Então, o Crazy Pode até ser sido eu Se eu não saísse tanto desse grupo Mas a gente sempre vai analisando E vai comentando Mano, até Por supor Se tem um amigo que não tá Na recomendação do Inê Eu falo Pô, Inê Mano, esse cara aqui Coloca ele Mano, é sempre assim A recomendação também É a coisa mais importante Desse grupo aqui De verdade Ah, sim E você, Crazy Tem alguma coisa assim Pra cumprimentar? E outra parada Mano O Inê gosta de rapaziada Que é criativa, tá ligado? Que, vamos supor Que saiba gravar Tá ligado? Que saiba fazer tudo direitinho Que saiba se virar Com o canal, tá ligado? Pra não virar um canal Dependente de uma certa coisa É isso mesmo É um desse princípio Ah, ele é bonito, hein? Ô, o Crazy aí Tá como, né? Crazy 2.0, mano Porra Tô nem reconhecendo Esse menino, mano E você, Gabs O que você acha? Tipo, tem alguma coisa Pra falar sobre isso Como entrar no grupo? Uma pergunta que provavelmente Também deve perguntar Pra você, né, mano? Mano, basicamente Bom Eu meio que fui recomendado Por você, né? E também pelo Khan Se eu não me engano Sim E, bem Eu entrei porque Eu comecei a focar no meu canal Inclusive você foi o cara Que falou pra mim Focar no meu canal Se não fosse você, mano Sinceramente Eu não teria focado no meu canal Que isso, mano É meu parceiro É que tipo assim Tem as levas, né, mano? Tipo É muita fofura O famoso puxa saco, né? Não, não Tem os cria do Inê Aí teve os cria do Drank Agora a galera nova Tauan Rinus Tem os cria do Cris aí Tem os cria do Cris aí É, o cria do Cris é o Lost É tipo Vem Tauan Vem Vem o Gabislaw Valt, Rinus É meus cria, mano Uma família divertida, né, mano? É, eles são meus crias, mano Querendo ou não Foi eu que coloquei eles Agora assim O que eu posso falar? É o Filins Então, né, mano? Tipo assim Quando me perguntam muito isso É o que eu sempre falo pra todo mundo É Primeiro foquem no canal de vocês Foquem no canal de vocês Tenha a frequência Tipo Não precisa postar vídeo todo dia Mas postam vídeo um dia sim Um dia não Se não conseguir Postam segunda, quarta, sexta e sábado Ou segunda, quarta, sexta e domingo Pelo menos postam As três vídeos por semana Faz um vídeo bem feito Faça um vídeo Que tipo Você assistiria o seu vídeo Porque se você fazer um vídeo Por fazer Com áudio ruim Com a imagem ruim Sem ter edição Fazer um vídeo ruim Ninguém vai assistir, tá ligado? Você tem que fazer um vídeo E você fala Eu assistiria esse vídeo Quando eu produzo meus vídeos Eu falo Eu só faço um vídeo Do jeito que eu assistiria, tá ligado? Então tipo Foca na qualidade Tenta ter uma Qualidade boa de áudio Tenta ter uma qualidade boa De imagem De edição Foca nos vídeos Faça títulos Chamativo Thumb Boa Não adianta você Postar um vídeo bom Sem thumb Ou postar uma thumb da hora Em um título zoado Porque se você for Do conteúdo de anime E você tiver um canal focado Não precisa nem ser grande Não precisa ser focado Que nem antes de eu entrar Eu achava que você tinha que ter Um canal mais ou menos grande Até porque eu demorei Pra entrar Eu entrei Eu tinha 18 mil inscritos, tá ligado? Tipo Todo mundo que entrava Tinha 30 mil, tá ligado? Mas todo mundo acha que Pra você entrar no canal dele Tem que ter canal grande É, sim Eu achava isso, mano Porque tipo Eu tinha 18 mil inscritos Falei Pô, agora me chamaram Mas que nem o Valt Entrou tendo um canal Tipo, mil inscritos O Gabislow Agora se eu não me engano Tá com 3K O Tauan Quando eu entro Eu tava com 400 E etc Então você não precisa Ter um canal grande Necessariamente Você precisa ser bom Você precisa tipo Ter um foco, tá ligado? Aí você fala Ah, eu não consigo Claro que consegue Se eu consigo Se o Cris consegue O Gabislow O Valt consegue Porque vocês não conseguiriam Inclusive, Cris Tipo assim Eu entrei, mano Com 300 inscritos E hoje eu tô com 3K Então, mano É coisa de focar, cara Se você trabalhar Realmente quiser Você consegue, cara Tipo Porque querer ou não Se você for começando A crescer na comunidade MCP e anime Fazendo um vídeo bom Tendo qualidade Porque, cara Tudo é Uma mão lava a outra Você tem qualidade E a sua mão vai lavar Pro sucesso, tá ligado? Então tipo Uma coisa que é fato Você tendo foco E entrando nos Black Mano É daqui pra cima Foguete não tem ré Porque realmente Eu aprendi muita coisa Sim, sim Tanto de como gravar De como você crescer Como fazer sushi Ah, mano Todo mundo aqui Vai ajudar você com tudo Tudo Edição Thumb Pô O Breno me ajudou muito O Tessive O Hydro Que é o que eu falo Que eu tenho muito carinho Pelos três Porque foi eles Que me ensinaram a gravar O Kami ensinou a fazer thumb Tá ligado? Então tipo É assim Mas pra entrar, cara Tipo Não tem uma Não tem um segredo Uma fórmula É você tipo Chamar a atenção Porque se você chamar a atenção Você vai ser chamado O Valti chamou a atenção do Kami Me recomendou Eu falei Pode entrar O Gabi Ele chamou a minha atenção Aí eu mostrei ele pro Kami Que eu falo Legal Tá ligado? E eu te corto isso também Porque eu vou falar Vai ser muito Vr Não precisa nem terminar Tipo Mano Tem duas pessoas Em especial Três na verdade Tem pessoas em específico Que eu óbvio Mano Eu sou muito Grato mesmo De me ajudar Porque se de verdade Se não fosse Nem dos três Enchendo o meu saco E me ajudando com tudo Eu não estaria Nem um pouquinho aqui Que é o Crazy Né? Óbvio Primeiro Depois sou eu né Ele tá muito Descansado O Tenchi Mano Pro TV parece Tenchi Ele me ajudou pra caramba Com o canal Me ajudou com o Thumb Me ajudou Tudo Tudo Dica Tudo ele me ajudou E também o Mano Khan Porque o Khan foi o pior de todos Mas foi o melhor também Que ele encheu no saco Mano O Crazy tá ligado Mano De verdade Tiltava Que era todo dia O Carinho do Khan É assim Seu burro Idiota Imbecil Você não sabe Fazer um bagulho Com qualidade Esse é o Carinho Esse é o Carinho Mostrar a carinha dele Eu tenho o Inê Mano Muita gente acha que o Inê É fechadão Meio brutão Mas ele é muito coração É o que eu falo pra todo mundo Ele é uma das pessoas mais coração Que eu já conheci na minha vida Ele é de coração Tipo Assim que ele puxa saco Mas ele é coração mesmo Só que o jeito dele É um pouquinho bruto Tá vendo Um pouquinho Agora ele tá mais calmo Tem Tá velho Tá velho Fazendo academia Mas é praticamente isso É Já tá velho Tá morrendo no coração Mas é praticamente isso Tipo Você conseguir entrar nos Black É chamar atenção Você tem que ter qualidade Personalidade Fazer vídeo bom Ter thumb boa Edição boa Imagem boa Áudio bom Ser amigo do Criso Mas é praticamente isso mano Bom Eu acho que tá respondida a pergunta Senhores Tem algumas coisas a mais pra falar? Posso falar uma coisa? É o Criso Pode Então pessoal Olha só Fala que os seus canais aí Tudo mais Sejam que nem eu Se inspirem em mim Que tipo é sucesso Ai não Ai Deus Aí você exagerou Mano Gabs não É melhor o Valt Mas confiável E aí Criso Eu tenho uma última coisa a falar Você vai terminar agora? Fala aí Já já né Porque vai dar o horário do guerra né Feinho Valt Oi Agora é um salve pra mandar um salve aí Um salve pra Rosana Um salve pro Pudinzinho Um salve pra Lúcia Um salve pra Antonella Um salve pro É isso aí mano Pro João Miguel Patrícia Um salve pra Bate né Um salve pra Antonella Que era o vendedor de Pudin Um salve Galera vou deixar o WhatsApp aqui na tela E com isso eu vou deixar na tela O WhatsApp pra quem você quiser comer o melhor pudim Ou a mulher que faz o pudim Tu só manda um mensagem Salve pra Lúcia O pessoal tem 7 anos aí Meninas que de 7 anos Quiserem namorar um menino aí Ó Lorenzo Tá ligado Chega 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.